Então, muito obrigado pelo carinho, ei GW Então profite, a nossa peste pra sair no teu E quem diria nós, só feroz E de primeira vez, talvez uma miragem Então será, deixa o poder no alto Por que? De taça e taça com os parça, vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Ando estímulo, amanhã, porque amanhã vai ser E de primeira vez, eu sou o cara, eu sou o cara E de primeira vez, eu sou o cara, eu sou o cara E de primeira vez, eu sou o cara, eu sou o cara E os meus nossos randos, eu sou o cara Eu te defendo nuclear Pra ela é triste Tira a cozida, e você não sacanha Levanta a mão quem tem, ou comigo é piranha O papo é reto, escuta o meu recado Levanta a mão pro alto, quem tem a vida enviado Eu vou falar, eu vou botar Que continua, alguém aí presente Levanta a mão pro alto, quem tem a vida enviado E o papo é reto, escuta o meu recado Uhum o papo é reto, escuta o meu recado O pão é reto, escuta o meu recado Música 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 E aí E aí E aí anunciou a vida assim, a união BH São Paulo dando um dia de noite, ano, é o menino, é o menino novo no cabelo azul, eu já tinha meu cabelo azul, eu já tinha meu cabelo azul, tu tá ligado que vai te tirar o nome de coração, agora eu quero vir aqui, vou fazer a primeira com você, tá tudo, então eu vou aqui no palco, na primeira, no pulo, vai te cantinho, MC Rio! Aham, aham! Não, 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 não! É pro Mariano! Vá! Vá! Saí do chão, mas não vou me canso! Décima na terra, vai em TV, todo, todo! Décima na terra, vai em TV, todo, todo! Vai em TV, todo, todo! Olha, também! Olha o Mariano, Vicky! Satisfação é muito legal de relação! Vai dar um pra esse cara aqui, que esse cara é porra! Aí, só fora esse mano aqui, da humildade mesmo, mano! Vinha aqui aprender, viu? Vinha aqui aprender com o seu show, viu, irmão? Quebra tudo aí! Tudo lá! Tudo lá, tudo lá! Tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá! Tudo lá, Vicky! Tudo lá, tudo lá, tudo lá! 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 Tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá! 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 Obrigado.